Broto no portão Vamos lá O que foi que ele roubou? O que foi que ele fez? Os brotos responderam todos de uma só vez Roubou um coração lula e tem que devolver Senão o sol quadrado ele vai ver nascer Não vou nessa história acreditar Não pode um coração alguém roubar Enquanto eu falava, o homem sumiu Andando pela rua, ele escapuliu De repente, então, tudo mudou E a turma toda contra mim virou Correndo descobri que o tal coração Era uma joia pendurada no cordão 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 Ai, adoro E aquela... As folhas caem O inverno já chegou E onde anda, onde anda o meu amor Que foi-se embora Sem ao menos me beijar Como as folhas que se perdem pelo ar Mas ainda nela eu penso Com muito carinho As folhas vão caindo E eu choro baixinho Mas tenho a esperança De que ela vai voltar As folhas quando caem Nascem outras no lugar Nascem outras no lugar Nascem outras no lugar Mas ainda nela eu penso Com muito carinho Com muito carinho As folhas vão caindo As folhas vão caindo E eu choro baixinho Mas tenho a esperança Que ela vai voltar As folhas vão caindo Nascem outras no lugar Nascem outras no lugar Nascem outras no lugar Mas isso aí Isso aí não sai, pô Aqui, ó Tá abertinho já Então, minha gente Eu quero agradecer a todo mundo Foi bonito, né? Foi Hoje foi muito legal Música linda Essa live, ela acontece no YouTube Mas o YouTube hoje Tava de sacanagem com a gente A gente não conseguiu entrar E aí eu corri aqui Pro meu velho amigo O meu querido amigo Erasmo... Mentira! Meu querido amigo Instagram Que me acolheu Áurea Martins Ai, peraí, mãe Será que a gente consegue Chamar Áurea Martins? Martins? Áurea Martins, mãe Ela é tão linda Ela é tão linda Poxa, ela não foi lá Naquele curso, né? Onde? Ah, onde você faz aquele... É o vento Eu tô chamando a Áurea aqui Deixa eu ver se ela consegue entrar Eu tô parecendo uma bruxa Eu tô feito uma bruxa aqui Ô Hilda Querida, eu te amo Tá falando com a senhora Falou Hilda, eu te amo Eu te amo Eu tô feito uma bruxa aqui Eu tava andando no sol Cheguei aqui A bruxa é um turbante azul Piscina, lindo Hora, hora E homenagem a Portela É, como é que você tá falando? Vocês tão lindas Hilda Hilda, eu quero um dia cantar com você Sim Ela tá falando que ela quer um dia Tá bom? Faz uma vez nisso Aquela música, né? Tudo Corpo moreno Cheiroso, gostoso Que você tá É Como é? Do Bororó, né? É Do Bororó Sim Você tem boniteza E a natureza Foi quem agiu Com seus olhos de índia Cura-lhe no corpo Que é bem Brasil Você toda Bahia É a cor do campo Da gente Não é? Pega, machuca Minha dor Negra, neguinha Toda, todinha Meu amorzinho A gente vai cantar sim Vamos Tereza Oi Vamos sim Um beijo Você já viu a senhora das folhas? Não Eu vou ver agora Esse final de semana Eu tava enlouquecida Com o bloco Mas eu vi Um vídeo Tá Lindo Eu vou ver e te falo Meu amor Muito obrigada Viu? Você tá vindo aqui Um beijinho na gente Tá bom? Fiquem com Deus Eu adoro vocês, tá? A gente te ama também Tá, querida Beijo Tchau Beijo Beijo, querida É muito lindo Tá junto Ficar de pé Sim, não Vamos fazer isso Vamos fazer certamente Mãe, agora agradeço A gente já agradeceu E vamos fazer ave maria É, ave maria Oferecer essa ave maria A todos vocês É Meu filho Gabriel Que está jogando Aniversário hoje Aniversário do Bia Muita saúde do Bia Muita proteção divina Sim Bye Bye Maria Maria Amém. 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 Obrigada, gente. Até domingo que vem. Beijo.